Olá, você que acompanha o programa Roda da Notícia pela TV Augusto Urgente. Circulando pelo centro de Jacobina, aqui na rua Senador Pedro Lago, em frente ao Banco do Brasil, encontramos o artista Iago Dantas, fazendo o som com o seu violino. Iago, conta um pouco da sua trajetória musical, do início até chegar aqui. Eu iniciei voz e violão com meu pai, meu pai me influenciou desde cedo, e depois, com uns 16 anos, eu fui para a orquestra com o convite de Jao. Fiquei uns 3 a 4 anos por lá, toquei no Reciclação, na orquestra do Arte Tocar. E depois fiz a audição para o Neujibá, passei, fiquei lá uns 3 a 4 anos também, como bolsista. E depois voltei para a Jacobina, e hoje estou por aqui fazendo casamentos, fazendo voz e violão em bazinho, eventos em geral. E hoje eu estou aqui jogando chapéu aqui em frente ao banco, para dar aquela moral para eu pegar um pouco mais de mídia e tirar um trocado. Iago, nos conte sobre este instrumento que você está tocando, e nos fale sobre o seu show de voz e violão. Sim, isso aqui é um violino, um instrumento de fricção, e no Brasil a gente tem a rabeca, que é um instrumento semelhante, e por sinal também é muito lindo, tão quanto o violino. E o meu show de voz e violão tem um repertório mais elevado para o MPB, rock e reggae. Aí eu toco muito o Gonzaguinha, eu toco muito o Luiz Gonzaga também, Chico Buarque, Caetano, Maria Betanha, toda essa galera aí eu sou apaixonado. E aí nos meus shows eu jogo esse repertório. E o violino também faz parte do meu show também. Para finalizar, qual mensagem você deixa para todos os artistas de Jacobina, e qual o seu contato para a show? É que a gente se una, que a gente se projete nos projetos, que um do outro, que a gente se alimente e se renove, porque o novo também é importante que está vindo aí, e que cada vez Jacobina também tenha... Os artistas entendem que Jacobina precisa de movimentos para que a gente consiga se manter aqui, né? Então vamos se movimentando, vamos atuando, que é isso que os artistas de Jacobina precisam. E vou deixar o meu contato para show, para aula de violão também, aula de violino, fica o WhatsApp 9974-9925-0047. Tavinho, no meio de tanta poluição sonora, nos deparamos aqui com música de qualidade. O Rota da Notícia, a todos os ouvintes, eu acho agradável, principalmente no ambiente que está congestionado como o banco, transmite paz e energia a essas músicas desse estilo. Eu concordo plenamente, e é um meio de sobrevivência de um cidadão, um músico aqui da nossa cidade, de mostrar o seu trabalho. Notamos que é um músico profissional, mas independente da qualidade, precisamos colaborar. Com certeza, sem dúvida. É uma forma de mostrar o trabalho dele, o Iago é bastante conhecido, e nesse momento de pandemia, onde os artistas foram prejudicados, né? Ele é uma forma de fazer sua arrecadação, de ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro honestamente, né? Dessa forma, eu concordo plenamente. Música Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.